GLUE SPACE O nome dela é... O nome dela é... O nome dela é... É perto de ser batista Vlt Proante Se vindo cheio de teia E virando passiva de bieia É, deve ser daqui pra lá Por que que você explicasse um pouquinho essa coisa de moda, homogélica, fashion week, e por que não faz a mesma moda que os outros estilistas fazem? Os outros estilistas vestem quenga. Eu fiz o mulher de pés sem querer cabelos. E qual é a diferença? A diferença tá na fé e nas suas carros pendentes lidando com sapadeza, lidando com rola! Ah, entendi. E essa roupa, ela tem diferente em que sentido? No comprimento, no quê? Nas cores? Você vai ver seus próprios olhos. São minhas amigas da igreja que se propuseram a minha... Fizeram ver? Viveram. Esfilar, pra mostrar que pode ser moderna, fina e chic, ser evangélica. Mas a moda só pode pros outros, pra você não. Mas isso aqui é moda. Só pra gente ver. Então vamos chamar a primeira, né? Você quer anunciar? Elas tem nome? Eu nem sei quem tá na filha. Vem a primeira! Pode não parecer, mas isso é uma pessoa. Vem aqui pra gente ver de perto. É, explica pra mim. Ela tá vestindo um quê e por quê? Pra que ocasião se revela isso? Então, essa ocasião, assim, se morreu a vida punida, se morreu a vizinha, se ela até assustar as pessoas na rua, se ela tá disposta a ele fazer uma ocasião de ferro de macumba, pra tirar os demônios. Esse filho aí tá perfeito, tá? Um elástico, um sapato, um espiritado, o que que é? É, e assim, ela teve eles em tela. Enchou as pedra dela, ela corria muito a casa do marido, e não, às vezes, o rosa-caro abriu demais, aí quando desincha, o sapato tá pegando. Só pra mim saber, nessa corrida com o marido, por acaso ela tá ali e bateu o rosto ou não? Então, o marido vazia no rosto dela. Ela banhava no marido. Banheira! 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 no corpo, que era o meu corpo de mulher mesmo, mulher morre, ela tem 18 filhas essa menina. E ela assim, ela tá com a olheira, tá desvistilha, olhando pelos piados da filha. Agora, um detalhe que me fascinando é só mesmo, é vamos dar minha pausa, essa coisa mais aderrutada. É a beira da roupa. Tá bom chamar uma outra pra você tirar uma outra? Ó, sempre a gente tem a missão, que é uma outra provocação pra ir pra formatura de um filho, pra ir, por exemplo, pra uma coisa chique mesmo. E nem pelo fato de ela ser morta, de ela ser imensa, de ela ser gigantesca, de ela ser deformada, que ela não possa marcar a cintura. A cintura é marcada. Por isso você colocou as mãos, senhor, pra saber o que é o que? Então, a parte de cima é a parte de cima, a parte de baixo é a parte de baixo, cada divisa da cintura. Ah, é perfeito. Então serve por outra ocasião? Não, só serve por outra ocasião fina, porque essa é a modelo mais fina que a gente tem. Essa é a roupa mais chique que você tem? É. Com os sapatos também, faz parte? Isso aí é uma sandália, nós temos toda a família. Ela não pode usar nada de sal por causa do peso, uma vez, ou nada? Não, tem a ver com fé. Ela não pode passar da idade. Você tem o cabelo... Qual o seu cabelo, filha? Você tem o cabelo onde ela pôs o pulo? Ela pôs o pulo no cabelo. Ela nunca cortou o cabelo nela. É, é... Sempre segurando a vida. Pode ir, filha? É a fé, é a coisa da fé. Ah, aí você parece que não somente que as primeiras roupas... Ah, mas ela tem agora todos acessórios. Próxima! Você pode dizer assim, ela tá com a mesma roupa? Não. Mas veja a face que mudou. Ela soltou o cabelo. Ela pode aí, no dia de finado, sair novamente. Ou ser confundida com o defunto também, né? É, que essa é uma coisa diferente. Mas no caso, só mudou o que era? O cabelo que soltou. Ela tá uma coisa pulo preto. Obrigado, viu? Obrigado. Eu gosto da transparência também. Próxima! Lançamento líder da Chanel. Tá, então essa é uma coisa mais chique, top, nível máximo. Tipo assim, se você for numa igreja fina, dentro do salomão, não vai pra qualquer igreja. Vai com essa da Chanel. Não, para mim, você. Só deixa eu ver uma coisa aqui, por favor. É, tá mais uma, né? É isso. Vamos chamar. Pode entrar. Olha, ela tá com essa cara que ela deve estar com fogo. Vou olhar pra bonita dela. Mas assim, a primeira vez que ela entrou, ela entrou com um filho bonito novamente diferente, né? E agora que ele entrou com mais essa roupa aí, pra que que ocasião? Não, eu vou dar um só da obra pra ir pro livro. Mas isso me chama atenção mesmo na nossa Bíblia, eu acho, né? Que ela não solta. Isso é a fé? É a fé. Ela não solta essa fé com nada. Ela tem muita fé. Inclusive, ela tá sempre com essa bíblia. Ela morre com essa bíblia. Ela acorda com essa bíblia. Ela vai dar tudo quanto é dela. Ela vai pagar uma fonte na loja. Ela fica com essa bíblia. A fé realmente é uma montanha nesse caso, né? Ela é uma montanha. Obrigado. A gente tem mais alguma coisa, como você quiser mostrar? A próxima! A chance, por favor! Vamos chamar as três então, né? Só pra gente ver a diferença. Olha, impressionante. Realmente, eu tô assim, impactado com o seu estilo de vestir as pessoas. Se isso se fosse chamar de pessoa, eu não sei. Mas, realmente, a diferença de roupa, o vemono na perna, a maquiagem... Quero agradecer a você. Você é casado? Tem filho? Não, eu quero cachorrinho. Corre com cachorro? Você, por acaso, é viado? Viado, gay, bicho, qualquer coisa. Menina, estamos... Sai, demônio! Sai, demônio! Sai, demônio! Você vai gostar de moceta. Você vai chupar moceta. Você vai chupar peito. Você vai ouvir a chupar ovo. Você nunca mais vai querer chupar pau. Sai, demônio! Sai, demônio! Sai! Sai! Sai, Silvete! Você vai truicar. Mas outra honra... Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado.